Olá a todos, eu sou Juliana Grazini, presidente da Instituição Veraquis, é uma instituição francesa que trabalha com a mediação da ciência dos alimentos e da alimentação, com o intuito de melhorar a qualidade e o fluxo da informação sobre alimentos e alimentação. E hoje eu estou aqui com os dois tutores dos nossos programas sobre pesca e pescado na União Europeia, e hoje eu os convidei para falar sobre o nosso workshop, Negócio da Pesca e do Pescado na União Europeia, que é um dos programas que a Veraquis desenvolveu com eles e para eles, sobre esse setor, sobre a informação que esse setor precisa, e eu vou deixar eles falarem, pois esse programa foi pedido em função das necessidades deles. Eu vou passar então para a Estela Conte. Bom dia, meu nome é Estela, eu sou fundadora da Verum Regulatórios e consultora da CIPESP. Ao longo desses anos, fui me apaixonando pela cadeia do pescado e, coincidentemente ou não, foram surgindo mais serviços nesse setor. E um ponto que me chama a atenção, dentro das casuísticas que vão aparecendo, é a necessidade do entendimento legal internacional, essa aproximação da legislação brasileira, dos números que o Brasil pode oferecer para o mercado, resguardado por uma casuística, por uma expertise internacional. Na primeira edição do curso foi muito importante o entendimento do quão positivo seria essa aproximação entre a realidade da Europa e a brasileira. Então, fez um entendimento muito claro desses pilares que o André vai explanar um pouquinho para a gente e a otimização que isso pode representar para o nosso setor. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Sou André Medeiros, médico veterinário, extensionista, aquícola, e tenho também experiência na parte da docência. Estou na área do pescado há uns 10 anos. Somos apaixonados, Estela, por essa área. E realmente vemos essa necessidade que você acabou de citar. É um ponto muito importante que a gente sente aqui no Brasil. O curso, a primeira edição dele aconteceu no ano passado. Foi bem interessante. Só para tratar um pouquinho como é que foi o curso, foram três sábados. E isso vai se manter nessa próxima edição. Serão três sábados. Cada sábado, sempre ali com pessoas muito interessantes da cadeia, vindo da União Europeia, a grosso modo. Um dia tratando da legislação europeia. No outro sábado, sobre inspeção e toda a parte da qualidade necessária para a segurança do produto final. E, por fim, a rastreadibilidade da produção. Então, agora eu chamo a Juliana para continuar esse bate-papo. Para fazer uma pergunta, quando nós montamos esse programa, a gente pensou num diferencial, que era colocar três visões diferentes. E eu vou já dar o spoiler das visões diferentes. E gostaria que vocês contassem o quão importante é essa troca. Então, em cada dia, segundo o tema, em cada tema, a gente fala com alguém do setor público, da administração pública, com algum operador. E, às vezes, um ou dois. Teve dia que a gente teve mais de um operador. E com um consultor para ter essas três visões. O que vocês acharam desse método? Vocês acham que é um diferencial e que vale a pena? Sim, extremamente válido. A gente queria até deixar claro para os coordenadores de qualidade da indústria aqui no Brasil, essa visão estrutural das autoridades sanitárias de lá, essa proximidade, essa comunicação estreita que existe e o quanto isso pode melhorar a condição dos programas, seja, como o André falou, de rastrabilidade, de qualidade mesmo, propriamente dita, os números de importação ou de exportação que isso pode representar e, principalmente, a parte regulatória, o atendimento e a proximidade legal que isso pode representar no curso. Com certeza, com certeza, Estela. Então, é muito legal lembrar que, em cada um desses dias de curso, a gente sempre vai ter ali pessoas do serviço público, pessoas do serviço privado, administrativo e também parte da consultoria presente para a gente conseguir, então, fazer um amarrado desse conteúdo tão importante e trazer isso para o público em geral, os nossos participantes aqui do curso. Então, gente, convido a vocês a buscar mais informações junto ao site, aos canais da internet, para a equipe da Vera Kids. Vou deixar a Juliana finalizar. Ela tem melhor esse ponto. Um beijo para vocês e espero vocês lá. Vamos com a gente. Bora. Eu queria só lembrar que nós temos vocês dois, como tutores, que fazem a intermediação entre o conhecimento europeu e brasileiro, porque todos os nossos convidados, professores, são europeus e vocês fazem essa ponte de adaptação, da legislação, de interpretação. E isso é um outro diferencial muito importante. Vocês estão ali acompanhando de perto os inscritos, inclusive empresas que vêm com demandas já pré-determinadas, determinadas, que vocês ajudam. E é quase, eu não sei, eu vou terminar com essa palavra e deixar a Estela confirmar ou não, que é quase, é um workshop, quase que como uma consultoria em grupo, mas que não deixa de ser íntimo. Não passamos de 10, 12 pessoas na sala, justamente para que cada professor, a Estela e o André, possam dar atenção a cada um. Eu deixo a Estela terminar, fazer o último convite, e vemos vocês em breve, para trocar bastante informação, experiência. Exatamente, a ideia é essa. É uma mesa redonda, a gente acaba tendo esse contato direto com as autoridades sanitárias internacionais, com os professores, então, todas as dúvidas são colocadas em tempo real e são discutidas entre técnicos, esse grupo é pequeno, então, isso permite uma troca muito positiva com pessoas com experiência de muitos anos. Então, eu convido aqui todos os meus clientes, todos os colegas, consultores, a participarem, porque vale muito a pena. A gente traz uma bagagem muito boa para o mercado e isso faz um diferencial grande no nosso currículo. Esperemos vocês lá. Todos os convidados, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.